Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, já vamos pegar aqui o nosso giro grátis. Tá tendo um giro grátis nesse evento, então dá uma passada lá e já faz o seu giro. E nesse vídeo a gente vai gastar 8 mil diamantes. Sim, eu vou estar comprando aqui várias coisinhas com vocês, no especial de 10 mil inscritos. Primeira coisa, eu quero ir aqui com vocês na incubadora, porque eu quero ver se a gente pega a skin. E esse vídeo eu não vou estar girando muito na incubadora, nem nos diamantes royale, que eu vou deixar pra parte 2, que vai ficar muito grande isso aqui, provavelmente. Então a gente vai aqui só girar no... opa, uma pedra. Eu vou girar aqui só pra pegar, ver se a gente pega um projeto, pra gente pegar a primeira skin aqui. E eu também quero girar com vocês no vintage royale. A gente já ganhou duas pedras aqui, muito bom. Mas eu quero um projeto, porque só pedra, não dá pra fazer nada, eu já tenho 9 pedras. Vamos girar aqui um de um, pra ver se a gente ganha alguma coisa de bom. Vai, 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 vai... Ah, veio o cartão de experiência, muito ruim. Me convidando aqui, deixa eu bloquear. Então bora lá, mais um giro de 5. Vai, 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 vai... Ah, não, 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 vai, vai. Você consegue. Boa, projeto! Aí sim, galera, já pegamos um projeto bastante deslosto, não precisamos gastar muito. Então a gente vai conseguir já aqui pegar a skin. É, eu quero, eu queria justamente essa skin que é um projeto, que é a Beste Estelar. Eu achei ela bem maneira, principalmente a parte da máscara. Então eu vou estar pegando ela aqui com vocês, sem mais enrolação. Vamos pegá-la aqui e a gente já vai lá no Vintage Royale girar, pra gente ver se a gente pega alguma coisa legal. Vamos lá pro Vintage Royale. Vamos que vamos... É, eu quero muito pegar ou o Dino ou o Guardião Estelar, que na minha opinião são as skins mais legais aí, que tem a opção, né. Vamos, antes de gastar o ticket que a gente ganhou lá, comentei qual skin você iria querer ganhar se você girasse o Vintage Royale. A skin que eu acho mais bonita é a do Dino e, segundo, a do Guardião Estelar. Então se a gente ganhar um desses dois, eu vou ficar bem feliz. Bora lá girar, sem mais enrolação. Vamos que vamos, vai aparecer aquela animação super top que eu comentei com vocês, que ficou muito legal, na minha opinião, essa animação. E a gente vai digitar uma senha aqui, eu vou digitar... Não, pera aí, deixa eu redefinir aqui. Vou digitar Vini e deixa o like. Não, deixa o like que vai ficar grande. Vou digitar Vini e like. Vamos ver se dá sorte. Eita, fiz um F. É um K, né. Ah, eu risco e faço um K. Pronto. Vini e like. Vou confirmar e a gente vai ver o que a gente vai ganhar. Vamos lá, vamos lá. Por favor, Guardião Odino, Guardião Odino, Guardião Odino, Guardião Odino, Guardião Odino, Guardião Odino. Vai, 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 vai. Qual foi, qual foi, qual foi, qual foi? O Guardião, galera, muito bom. O General das Estrelas, né, não sei porque eu falei Guardião. Mas General das Estrelas, eu queria muito essa skin Odino. A gente conseguiu o General das Estrelas. Muito feliz que eu curto muito essa skin. Eu achei ela muito legal mesmo. Bora abrir aqui o pacote já, sem mais enrolações. Vai que vai, vai que vai. Boa! Eu não jogava na época que ele veio no Diamante Royale, mas eu sempre achei essa skin muito massa. Eu quero comprar aqui também a skin da Pantera. Que a gente ganhou a Pantera, né, pela recarga. Por um Diamante você consegue ganhar ela por recarga. E a gente vai comprar aqui a ameaça roxa skin. Deixa eu usar um cartão de desconto aqui, né. Pra facilitar, bora lá comprar. E tá comprado, muito bom. Essa skin tá bem bonita. E ainda vai chegar uma amarela, que eu mostrei no vídeo de ontem pra vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Acho que não. Bora lá no patch. Pra dar uma olhada, né. O que é que tem de bom nele. Ele no nível 5 desbloqueia a mochila com mais espaço. Então ele já tá aqui no lobby com a gente. Bora colocar o personagem masculino pra tá equipando a skin, né. Aquela skin que eu gosto bastante, que eu falei com vocês. Que é o General das Estrelas. Vou botar o Ford aqui. Que é o que eu tenho dois espaços aqui pra habilidade. E bora equipar essa skin. Bora dar uma olhada. Tanto na skin do General, quanto na nova skin da Incubadora. Que tá muito bonito. Eu curti bastante. Olha que skin massa. Comenta aí qual é a skin do Diamante Royale que veio até agora. Que você mais gosta. Que eu vou tá lendo nos comentários. E aí eu já ia quase esquecendo. Se você quer ganhar um presente, comenta aí o seu nick. E o que você quer ganhar. Que eu vou tá escolhendo algumas pessoas pra ganharem. E vai tá tendo um sorteio nesse vídeo aqui. De uma máscara da caveira. Além dos presentes, eu vou tá sorteando a máscara da caveira. Eu vou ver nos comentários. Vou fazer um sorteio. Pra gente ver quem vai ganhar a máscara da caveira aqui no canal. Então você comenta. E aí você tem que comentar. Pra ser inscrito no canal e compartilhar pra três amigos. Ser inscrito não só no meu canal. Como no canal do Vini. Que é o meu xará. Que tá aí na descrição. Então daqui a mais ou menos dez dias. Lá pro dia cinco de junho. Eu trago o resultado pra vocês. Então é só comentar e compartilhar pra três amigos. Que vai tá participando do sorteio da máscara da caveira. Então bora girar aqui nessa nova sorte que chegou hoje de manhã. Que é pra ganhar a skin da guerreira de batalha. Que tá bem legal. Eu prefiro... Eu curti a parte da máscara e a parte de cima. Não curti nem as calças. Nem a parte do calçado. Então bora tentar pegar aqui a parte de cima. Girar mais cinco vezes. Essa skin da MP podia ser permanente. Mas é só um dia. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente já ganhou aqui a perna. O torso. Falta um cabelo e uma parte de cima. Pra gente tá conseguindo ganhar. Não basta você pegar um. Você tem que juntar três da parte da máscara. Três do torso. Três da perna. E duas da parte da perna. Pra você tá conseguindo trocar. Então a gente já conseguiu aqui três de três. Vamos coletar os dois. E galera. Como eu falei. Eu vou dividir em duas partes. A segunda parte a gente vai tá girando o diamante royale. E vai tá girando mais na incubadora. Pra gente pegar uma skin feminina. Então eu vou deixar a parte da sorte. Vamos dizer assim. Pra segunda parte. Mas não se esqueça de participar aí do sorteio. Basta comentar o seu nick. E é uma coisa criativa. Que eu vou tá fazendo sorteio né. Pelos comentários. Escolhendo uma pessoa pra ganhar aí a máscara da caveira. No dia cinco de junho. E pra participar. Basta ser inscrito aqui no canal. No canal do Vini. Que vai tá na descrição também. E compartilhar esse vídeo pra três amigos. Não se esqueçam de compartilhar. Que é muito importante. Então bora equipar aqui. A skin na parte de cima. Que tá muito legal. E também a parte do torso né. Vamos lá. A parte da camisa. Tá muito massa essa skin. Eu curti bastante. Eu acho que eu não vou pegar a parte de baixo. Porque eu não acho que ficou muito legal. Mas galera. Esse foi o vídeo de hoje aí. Se você gostou. Deixe seu like. Se inscreve no canal. E não se esqueça de participar no sorteio. E comenta aí. Comenta bastante. Pra você ter a chance de ganhar a máscara da caveira. Eu já fiz outros sorteios antes. Até o mano Gustavo. Já ganhou. Um monte de gente já ganhou aí. Então participa. Que vale muito a pena. E não se esqueça de se inscrever no canal. Ativar o sininho. Pra chegar a parte 2. Pra vocês né. Vamos só girar esse último ticket. Que a gente tem aqui. Pra finalizar o vídeo. Mas é isso aí galera. É nóis. Valeu. Faliu. Ih. Vem, 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 vem. Chocador de ovos. Nada de bom. Vem, vem, vem.